Muito boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. Paulo André, a gente está aqui diretamente do Centro de Presidente Dutra para mais uma vez mostrar a movimentação na manhã dessa quinta-feira. Destacando, Paulo, mais uma vez, aglomeração, desrespeito ao distanciamento social, em alguns casos, não uso de máscaras, uma série de flagrantes que a gente trouxe para você aqui na manhã dessa segunda. Ontem, a gente exibiu no programa Balanço Geral alguns dados da Secretaria de Saúde de Presidente Dutra e a preocupação do secretário em relação a uma segunda onda de infecções no município de Presidente Dutra. E essa imagem pode retratar muito bem o que a gente estava falando isso. Por outro lado, Paulo, a secretaria divulgou ontem os dados referentes à situação epidemiológica no município do dia 12, ou seja, das últimas 24 horas do dia 12. Foram informados, através da secretaria, que até o momento são 1.303 casos confirmados do novo coronavírus aqui em Presidente Dutra, com 149 pessoas ativas e um grande número ainda de pessoas recuperadas, chegando a 1.132. Mais de 80% das pessoas que têm o coronavírus em Presidente Dutra estão recuperadas. Um dos dados que chamou a atenção ontem, que vai de encontro, que vai de encontro não, que bate com essa realidade, é o número de casos confirmados em menos de um dia. Paulo, ontem a secretaria registrou apenas seis casos confirmados ontem apenas aqui em Presidente Dutra. Em relação ao início da pandemia, o menor número, o menor número diário desde o início da pandemia em Presidente Dutra. Um número que surpreende, mas que também pode chamar a atenção em relação ao que está acontecendo no estado do Amazonas, que o pessoal fala a respeito da imunidade de rebanho. É isso que pode estar acontecendo, mas não confirmado. A gente ressalta mais uma vez a importância de manter distanciamento social, fazer uso da máscara, lavar bem as mãos, usar álcool ou gel, porque a gente pode estar suscetível a uma segunda onda. Tá bom? Atento a tudo isso e a movimentação aqui no centro, a gente segue com vocês aí direto do estúdio.